E fala nação! Mais um vídeo aqui, estou eu aqui para analisar rapidamente apenas o grupo do Flamengo, tá? Mais tarde vai sair um vídeo do Danadeu analisando todos os outros grupos da Libertadores e também vou dar meu palpite de quem vai passar e quem vai se fuder no meio do caminho, tá? Então se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, faça parte da família Conexão Fla Norte e nos ajude a chegar na nossa meta de 5 mil inscritos. Seu like, sua inscrição é muito importante, então vou analisar rapidamente aqui galera, porque já estou aqui para partir, vou pegar um avião, vou passar lá em Brasília e o pré-jogo de Flamengo e Palmeiras pela final da Supercopa do Brasil, vou fazer lá em Brasília, então vai ser muito legal, então convido você a assistir amanhã, vai sair esse pré-jogo aí, certo? Então vamos aqui rapidamente analisar o grupo do Flamengo. O Flamengo pegou no grupo o velho Sarsfield da Argentina, um time chato, chato pra cacete, time argentino sempre é muito chato de jogar, cara. Vamos pegar também o Union La Calera, isso mesmo, time chileno, esse sim é o time considerado mais fraco do nosso grupo, e por fim a LDU de Quito, meu parceiro, olha só, ó. Se a gente não apresentar um bom futebol, nós estamos ferrados, meu parceiro. Mas se a gente for pensar aqui na lógica, se bem que futebol não é na lógica, mas se a gente for parar pra pensar, os nossos adversários diretos são o Vélez e também a LDU. A gente já pegou a LDU em 2019, viu que é um time chato demais pra jogar, cara. Pelo amor de Deus, é um time que vai dar muito trabalho pra gente, então eu acredito que se a gente não prestar atenção, continuar com aqueles mesmos erros de marcação, meu parceiro, a gente vai tomar na Jabiraca, velho. E a gente viu que o Racing, nós subestimamos muito o Racing, achamos que ia passar tranquilamente, coisa que não aconteceu. A gente foi lá e foi eliminado das oitavas, então eu tenho que, a gente tem que, cara... Ah, velho, sinceramente vou falar pra vocês, eu não gostei muito desse sorteio não, tá? Eu vi que tem time que se fudeu mais ainda, tipo o Palmeiras, cara. O Palmeiras pegou defensa e justiça no grupo dele lá e meu amigo vai pegar pedeira demais, cara. Então, rapidamente é isso aqui, tá? No outro vídeo eu vou analisar um pouco mais sobre cada time desses ainda, não pesquisam muito a fundo sobre cada equipe que nós vamos enfrentar, mas no vídeo de mais tarde aí vamos fazer tudo isso, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até no final do vídeo. Tô partindo aqui agora, forma express, então esse cenário aqui vai sumir pelo menos aí por uma semana, depois a gente volta de novo aí, beleza? Então é isso, muito obrigado a você que ficou comigo aqui até no final do vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês e o Flamengo nessa Libertadores, porque vai ser difícil pra cacete! É isso, saudações, rubro-negras!